Música Estamos de volta com mais um rolê de Brave Fencer Musashi Ah, se apresse Musashi Eu tô indo Olha o tamanho do bichão que tá correndo atrás de nós Mano, não tá nem correndo ali nós Ele voa Ele fucking flutua Pra caralho, mano Ah, a gente tá fudido demais Mano, pelo amor de Deus Como é que fazem isso? É muito vacilo, mano Olha o tamanho dessa porra Uh Eu achei que eu nem ia conseguir aquele porra Mas se errar não tem problema Mano, eu volto no início dessa parada Então tipo Mano, vida que segue Olha o dia que eu descobri isso Porque eu fui responder mensagem do WhatsApp Aí começou a cair o chão Ele caiu E depois continuou tudo normal Porra, Kojiro O que você tá fazendo aqui? Você está atrasado, Musashi? Como sempre Tipo, foi mal Eu fui sequestrada de novo Kojiro Kojiro Você está vivo ainda? Deixa a princesa livre Você realmente pensou Que você podia se livrar de mim Agora, que tal isso? Você concorda com o duelo E eu deixo ela livre Tá bom, tá bom Você nunca desiste, né não? Puta que pariu Sem tempo pra conversinha Musashi Se prepare para morrer pra caralho Princesa, cuidado Nani? Princesa! Princesa! Mano, o tamanho desse bruxão Mano, o tamanho desse bruxão Ele tá... O quê? O quê? Esse não fugiu O dia das pernas Nem no dia do quadril Vai ficar com um xeracão gigante O quê? Aqui um rabo Braços Ah, é nojento E... Ah, a cabeça do predador Duelo Duelo Musashi Musashi Se prepare para morrer Duelo Duelo Merda Ele absorveu o Kogiro Eu preciso achar a princesa Mano, mas não é um herói O grande herói vai salvar o mundo Daí, tem uma destruição Subindo uma escada Subindo uma escada Ah, vou até deixar essa parte no vídeo Ai, ai Mas você viu o pulo daquela lagartixa Mano, 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 quase me pegou Caceta Não acabam nunca, não? Ai, caceta Dei mole Ah, mano Ah, isso é muita coisa Coisa chata Ah, tem que pular aqui ele primeiro Pra depois pular pra cá Deu sorte, né? Ela parar aqui E tem uma escada Subindo até aqui Princesa Uau Achei que você estava morta Ah, Musashi Parece que a personalidade dele Se juntou E agora eles são só Não se preocupe Eu vou tampar ele na porrada E isso Não deixe ninguém se sequestrar de novo Já é Eu vou ficar bem Só não perca Já é Como que ele sabia Que esse bloco ia fazer isso? Mano, é agora É agora É agora a hora Do The Big Boys O Big Boys não O grande O grande Fodelão Dark Lumina Parte 2 Mas Que Sala lagartixa Estranha É Você vai tomar na bunda Ah, eu vou morrer Mano, 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 mano Ah, é fogo, fogo, fogo Eu não quero fogo O fogo dele faz curva Ele dobra fogo Ele dobra fogo Ele dobra na ação do fogo Como é que eu vou confiar Num lagarto Na ação do fogo Pera Nani Tá, ele deu um porradão no nariz dele Pra ele ficar esperto Ah, mano, para com isso Que coisa chata Pau, bem no nariz Plau Plau Ah, fogo, 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 fogo Ah, o nariz dele Ai, levei a rasteira do rabo do universo fudido Sei lá, acho que esse é o nome do ataque dele Porra, para de me segurar Me larga, me larga Ai, cai Filha da puta, para, coisa chata Ai, se fudeu Eu que me fudeu, me segurou três vezes seguidas Estava me jogando lá na puta Quatro vezes seguidas Eu vou até, não vou usar agora não Porra, assim fica difícil, tem um negócio na minha frente Plau Ah, cara, porra Ah, para, coisa chata Eu não consegui acertar porque tinha essa porra na minha frente Ai, me segura de... Agora eu vou usar isso aqui e vou destrumpfar aí na porrada Ai, toma Sua gostosa, toma, toma, toma Sua gostosa Mano, coisa chata Para de me segurar, caralho Ah, meu corpo e minhas regras Agora se afasta Agora se afasta Olé Se o golpe dele não demorasse tanto Seria menos chato Eu estou errando muito o nariz dele Eu estou errando muito o nariz dele Essa é a parte mais dificinha dele Acertar a porra do nariz Mano do céu, você é muito chato Mano do céu, pra caralho Que bicho chato Ah, eu tinha acertado o nariz dele Eu tinha acertado o nariz dele Ah, não tinha nem como ele não me jogar lá fora Ah, cara Eu tinha acabado de aparecer aí Como é que ele... Toma Seu otário Eita porra Mano, isso vai dar merda O que? O que? O que? O que? E o que? Ah, eu não sabia que ia ter mais uma parte dele Ainda está vivo? Você quer brincar? Ahn? Você vai se arrepender, parceiro Então ele usa os ataques de fogo Na verdade, todas as crashes ele usa Ah merda, me queimei Você só pode usar a fusion para atacar ele Quando ele estiver nesse momento Quando ele estiver assim, branco, sabe? Parecendo o freezer Então, nesse momento que você pode atacar ele Aí você usa a fusion Depois você dá uma espalada com a Lumina É a terceira vez que eu estou tentando vencer ele Ele é um boss dificinho Somente porque ele tem um golpe Ai, caceta Ele tem um golpe que ele faz vários clones ao redor e tal E tipo Isso é bem porre Ele tipo Eu ainda não sei como desviar dessa porra de golpe Esse golpe Ah, eu consegui pelo menos desviar De alguns Só foi atacado uma vez Até agora esse é meu recorde De desvios 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 Opa, consegui! Ah, e também, ele não costuma se transformar nos cantos. Ele geralmente vai mais pra perto desse círculo aí que tem no meio, pra se transformar. Quando a gente vê a rosa, cara, fica correndo ao redor dele. Ele não, tipo, corre em diagonal, só corre ao redor dele. Quando ele estiver usando ataque de vento, tenta sair o máximo possível do vento. Ai, pulsanha! Ah, errei! Errei de novo. Ah, eu fui rápido demais. Tinha que estar esperando um pouquinho mais de tempo. Agora o time foi perfeito. Plau! Eu venci! Eu achei que ia ter que ter mais um golpe pra matar ele. Uhuuu! Salvamos o mundo! Do mal que a gente mesmo causou! A verdade também, né? Como a gente venceu o cara lá. Que era, mais ou menos, o mal do mundo. Mesmo ele me usando pra conseguir a reparada. O Mago da Estreva foi vencido por ele. A verdade sobre Lumina. Deve ser... Conhecida pra todo mundo. E tipo, não vai ter ninguém libertar esse Mago de novo mesmo. E... Todo mundo vai contar a história do Brave Fencer Musashi. Uh! E aí? O que vai acontecer no castelo? Vai acontecer alguma coisa? A princesa tá aí. De boa. Voltou pra casa. Finalmente. Mãe! Pai! É tudo sua culpa. Isso é porque você me mandaram de férias quando eu queria ficar sozinha. Isso aí, minha criança. Você está... Eu estou muito desculpa. Mas você não teve que destruir o castelo, querido. Daqui a pouco, nós vamos te dizer antes de tomar uma vacação. Ah... Tanto que você se desculpa. Huh? Não, isso não é o que eu quero dizer. Caralho! Ela foi sequestrada, aconteceu um porreiro de merda. E tipo, o Python rindo na cara dela? O que é aquela pequena pessoa lá lá? Ele? Ele salvou minha vida. Ele salvou sua vida? Ele salvou sua vida? Você não quer dizer que algo aconteceu enquanto estivéssemos. Ah! Elas não sabem. Ah... N... N... Nada aconteceu. Certo, Ripson? Hum... Sim... Hum... Ah... Além do que a festa da princesa, ela vai ser muito paciente todos os dias. Hum... Hum... Veja? Princesa, eu vou ir para a festa. Você vai procurar. Tudo bem, Musashi! Cuidado! Essa é a Lumina! A espada da Luminescência! Oh! Que gracioso! Eu sou o nome Musashi! Você não pode ser! Eu sou o legendário e brilhante Musashi! Como vai, velho? Tu, tu, tu... Olha que final bolada! Mais ou menos, né? Então... Pô, foi isso aí! Foi muito... Foi muito legal jogar esse jogo. Foi muito foda zerar esse jogo. Tipo, cara, é um jogo muito maneiro. Tem suas dificuldadeszinhas e isso tornou ele mais legal ainda. E, pô, vou agradecer a todo mundo que tá vendo os vídeos e tudo mais, né? Pô, obrigado a quem assistiu e quem curtiu, quem mostrou pra alguém, quem quis jogar o jogo ou quem viu os vídeos de outros jogos. E é isso aí! Até o próximo vídeo já! É nóis! Tamo junto! Ih, eu falei doideira! Até o próximo vídeo não! Até o próximo jogo! Eu não lembro qual é o próximo jogo da lista nos jogos médios, mas se eu não me engano é o Super Mario World, que na verdade tá até errado porque eu vou fazer ele mais rápido. E... É isso aí! Então, até o próximo jogo! É nóis! Ah, então eu futuramente vou jogar o Brave Ensemble Sash 2 porque eu não sabia que existia o Brave Ensemble Sash 2 até recentemente. Então é isso aí! É nóis!